Sexta-feira, 25 de setembro, eleições e inclusão. Tradução simultânea em libras é obrigatória e por isso a importância do trabalho voluntário de intérpretes para ajudar deficientes auditivos nos dias dos debates e da votação. A agência bancária na Avenida Andrômeda, em São José dos Campos, pega fogo. A suspeita é de curto-circuito. E em São Sebastião, Hospital de Clínicas cria atendimento exclusivo a pacientes que tiveram sequelas pós-Covid-19. Seja bem-vindo, o Bando Cidade começa agora. Mais de 10 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva. E amanhã é celebrado o Dia Nacional do Surdo para ressaltar a importância da inclusão. Desde 2015, a tradução simultânea em libras passou a ser obrigatória em debates, propagandas eleitorais e pronunciamentos oficiais. E para garantir a inclusão e cidadania, o trabalho voluntário de intérpretes de língua de sinais nestas eleições será fundamental. A Paola perdeu a audição aos 4 anos de idade e, desde pequena, se comunica apenas através da língua brasileira de sinais, a libras. O que é complicado, porque não é em todo lugar que tem um intérprete. Na época das eleições, não é diferente. Ela vota há 17 anos e já passou por muitas dificuldades. Já tive problemas com o mesário, devido à falta de comunicação. Às vezes, eu estava esperando na fila, não sabia que documento que eu precisava levar. Então, eu queria que tivesse mesários que soubessem libras para estar se comunicando com a gente. Dificuldades enfrentadas pela Paola são vividas por cerca de 10 milhões e 700 mil brasileiros que têm deficiência auditiva. Mas, nos últimos anos, a acessibilidade tem aumentado para essa parcela da população, principalmente no período eleitoral. Em 2015, a tradução simultânea em libras passou a ser obrigatória em debates, propagandas eleitorais e pronunciamentos oficiais no Brasil. O surdo é um ser atuante na comunidade, na sociedade. Então, é de suma importância com que a gente faça que as informações cheguem a ele do mesmo modo que chega para todo o resto da sociedade. E ter o intérprete de libras nos debates políticos, além de ser cidadania e nós criarmos acessibilidade para o surdo, também é você estar seguindo as leis, porque a LBI prevê isso e é um direito do surdo. A preocupação com a acessibilidade nas eleições está cada vez maior. Tanto que, esse ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado está fazendo um chamado, pensando em ajudar os eleitores que têm deficiência auditiva. Pessoas que têm conhecimento em libras estão sendo chamadas para atuar como voluntários no dia da votação. É a primeira vez que isso acontece nas eleições municipais. A ideia é ter pelo menos um voluntário em cada local de votação. Essas pessoas se voluntariam, nós convocamos e damos um treinamento e elas, no dia, vão desempenhar esse papel importantíssimo, que é a lei de prestar todas essas informações, orientações para esse público específico. O formulário de inscrição para os interessados em trabalhar nas eleições como intérpretes em libras não está mais disponível no site do TRE, mas ainda é possível manifestar interesse. Basta clicar na aba Mesários Voluntários e, no formulário, inserir no campo Profissão, que tem conhecimento em libras. Com iniciativas assim, a Paola se sente mais segura para cumprir seu direito como cidadã. Agora que nós estamos lutando, sim, agora está melhorando. E um princípio de incêndio em uma agência bancária na Avenida Andrômeda, em São José dos Campos, mobilizou os bombeiros na noite desta quinta-feira. Informações com Israel Golden, está em direto dos estúdios da rádio Bande e Vale FM, em São José dos Campos. Boa tarde, Israel. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Bande Cidade, primeira edição. O princípio de incêndio na agência do Banco Bradesco, no Jardim Satélite, mobilizou o corpo de bombeiros na noite de ontem na Avenida Andrômeda. De acordo com as informações, o fogo começou por volta das nove horas da noite, aparentemente por um curto-circuito na parte terra do prédio. Para ter acesso ao local, foi necessário quebrar as portas, as janelas e também os vidros. Quatro viaturas e onze bombeiros atuaram na ocorrência, que durou cerca de uma hora. Por meio de nota, o Bradesco informou que apura as causas e está tomando as providências necessárias para a reabertura da agência o mais breve possível. De São José dos Campos, Israel Goldenstein para o Bande Cidade, primeira edição. É contigo, Débora. Obrigada, Israel. E em Campos do Jordão, um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido depois de cair de um muro. Foi hoje de manhã na Vila Sodipe. Segundo os bombeiros, depois que esse jovem caiu do muro, ele ainda ficou preso nas ferragens de Portão. O helicóptero Águia precisou ser acionado, resgatou a vítima e encaminhou para o Hospital Regional de Taubaté. E duas greves de trabalhadores da indústria, iniciadas na região nesta quinta-feira, foram encerradas 24 horas depois. Os detalhes com a Juliana Sever, direto da redação. Foi encerrada a greve na TI Brasil, empresa do setor químico com unidade em São José dos Campos. No acordo com os trabalhadores, a extensão do prazo de fechamento da unidade de dezembro, agora para junho de 2021. Estabilidade de emprego para todos os funcionários e também a manutenção do convênio médico até dezembro de 2021. Pacote de sete salários, totalizando R$ 27.447. Outra greve encerrada foi da Lataza, empresa do ramo de alumínio de Pindamonhangaba. Foi aprovada uma nova proposta de PLR, que inclui o pagamento de R$ 2.500, reajuste salarial de 3,44% e estabilidade de emprego por seis meses. A fábrica Lataza atua no ramo de alumínio e tem 310 funcionários. Já na MWL, em Caçapava, a greve continua. Nesta quinta-feira, houve uma reunião entre sindicalistas, representantes da empresa, prefeitura e vereadores, mas sem acordo. Segundo o sindicato da categoria, a empresa solicita o perdão da dívida de R$ 11 milhões e tem uma ordem de despejo por atraso de aluguel. 237 trabalhadores estão empregados na MWL, que produz rodas e eixos ferroviários. Juliana Sever, para o Bande Cidade. Obrigada, Juliana. Vamos ver como é que está o tempo agora em Caraguatatuba? Ao vivo, imagens da rodovia dos Tamoios. Vamos ver aí na tela? Aê, chegou! Máxima de 27 graus nesta sexta-feira. O tempo deve continuar assim pelo final de semana, viu? Depois do intervalo, eu falo de ações para a Covid no litoral. Continue com a gente! Eu vou deixar o tempo agora em Caraguató. Obrigado.